Hoje a polícia apresentou mais um envolvido na morte do maquiador que foi assassinado em agosto em um salão no Vieira Alves. Todos os suspeitos já foram presos. Quem traz as informações pra gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Mello. Ela que conta a história pra gente. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Todos os envolvidos na morte do maquiador João Felipe de Oliveira Martins, de 22 anos, já estão presos. O assassinato aconteceu no dia 30 de agosto em um salão no Vieira Alves. Hoje a polícia apresentou Diego Sabino de Araújo, conhecido como Olhão. Ele ficou do lado de fora do salão em uma moto pra auxiliar na fuga de Diego Sabino que atirou contra a vítima e da Jéssica Alves que serviu de apoio para que Diego realizasse a execução. Segundo a polícia, a ordem para matar o maquiador veio de um homem identificado como José Matheus da Costa Vieira, conhecido como Sapo, que está preso na unidade prisional do Puraquequara. Exatamente. Felizmente, com essa sexta prisão, todos os envolvidos foram presos, cada um delimitado sua participação. Felizmente, conseguimos agora prender o último, que é o Dione, que foi a função dele basicamente era dar fuga para o coqueirinho, que foi pistoleiro. Vocês podem ver nas imagens, ele chega no apoio e consegue dar a fuga para o pistoleiro. Segundo a versão dele, ele recebeu uma ordem direta do Sapo, que é o mandante, diretamente do sistema prisional, que teria uma missão para ele fazer. Ele disse que não sabia do que se tratava. E aí ele se encontra com o Diego, que era o pistoleiro, tentando fazer aqui uma retrospectiva. E aí, segundo ele, o Diego, que ele passou uma arma e falou que depois iria falar qual seria o local para ele ir. O Dione disse que achava que seria um assalto. No entanto, chegando ao local indicado, quando ele teve contato com o Diego, o Diego falou, olha, na verdade vou matar um cara. Segundo ele, ele tenta não participar, só que segundo ele foi ameaçado, ele acabou aí participando, dando fuga para o Diego. Dione já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Todos os envolvidos na morte do maquiador vão responder por homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Rapaz, depois que tu entra no crime, tu não tem mais como sair, não. Ou tu aceita tudo, ou então morre. E lembrando vocês que estão aí do outro lado, que eu não sei se vocês se recordam das explicações lá no início, quando a morte do João Felipe foi amplamente divulgada, até por causa das condições em que ele foi alvejado, dentro de um salão lotado. Às quatro horas da tarde, estava todo mundo lá. Foi um susto louco. E tudo isso por quê? Porque a irmã do João foi assassinada, ele viu quem foi, parece que foi esse sapo que está preso. Ele acabou testemunhando contra ele, que ocasionou a prisão dele, por isso ele foi executado. Então, o João Felipe foi morto porque testemunhou pela morte da irmã que ele presenciou. Os seis envolvidos foram presos. A polícia, a delegacia especializada em homicídio e sequestro, está de parabéns. O líder da especializada, o doutor Juan, toda a equipe de investigadores que vai lá para a batalha, vai para o campo para poder fazer essas prisões e dar essa satisfação para a sociedade. Parabéns a todos. Doze horas e vinte e seis minutos. Hoje, o Tribunal do Júri realiza o julgamento do ex-procurador Vicente Cruz. Quem foi lá conferir as informações e traz para a gente os detalhes foi a Marquilce Pereira. Ela que conta para a gente como é que vai ser o procedimento agora no julgamento do ex-procurador Vicente Cruz. Marquilce. Olá, Márcia. É isso mesmo. O julgamento começou com atraso porque das 14 testemunhas arroladas ao processo, só cinco compareceram. O ex-procurador Vicente Cruz é acusado de tentativa de homicídio qualificado, mediante pagamento ou promessa de recompensa, além de formação de quadrilho e bando armado. A vítima, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, hoje, Mauro Campbell. Bom, esse julgamento era para ter acontecido em outubro, mas foi adiado porque a defesa disse que não teria acesso às interceptações telefônicas e voltou a alegar isso hoje também. Chegou a pedir um novo adiamento, mas o juiz indeferiu, não aceitou. O julgamento começou, deve entrar pela tarde e pode terminar à noite. A gente volta com outras informações no Jornal em Tempo de Hoje. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Você está vendo aí que foi um caso que também teve uma grande repercussão, justamente pela briga de vaga para poder ser ministro do STJ. Infelizmente, o procurador Vicente Cruz, promotor e procurador-geral de Justiça, procurador de Justiça, acabou suspeito e atentando contra a vida de Mauro Campbell, que era um dos colegas de profissão, hoje ministro do STJ, que na lista triplice acabou sendo nomeado, e hoje é ministro do STJ, Mauro Campbell. Mas foi realmente, teve a vida ameaçada. 12h28, Crisna! Tudo certo aí? Priscila, tudo bem? Oi. Canta na noite? Não, na noite não. Não do dia? Canta no dia? Canto no dia inteiro. Canto o dia inteiro em casa? Canto. Canto na igreja sempre. E canto em casa, em festinhas de amigos e tal. Tem telefone para contato? Tem telefone para contato, sim. Tá aí, ó, o telefone dela. 98853, né? Isso, é 988537360. O Instagram dela é arroba penute. Isso, tem um canal no YouTube também, que é o meu nome, Crisna Penute. Lá você vai encontrar algumas músicas minhas, algumas viagens que eu faço, uns vlogs, bem legal. Que show! Além de cantar, é vlogueira também, né? É, tem que ver. Pri, obrigada por ter vindo hoje aqui acompanhar a Crisna, tá bom? Sim, ela é demais. Edita vídeo, meus vídeos, é minha filmmaker, ela faz tudo. Ai, que show! Eu não faço nada. Um beijo pra vocês, a gente se vê amanhã. Cantem, por favor, cantem bonito. Vai lá. Tchau. Nada mais importa, o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa, o resto tanto faz, nada mais importa, porque você preenche o meu ser. Nada mais importa, porque você foi a melhor porta que me abriu, a melhor porta que me abriu. Nada mais importa, o resto tanto faz, tanto faz, nada mais importa, o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa, o resto tanto faz, 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 tanto faz